Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui hoje com um episódio de Series Skylines E galera, vamos que vamos, porque a gente tem muita coisa pra fazer hoje Eu queria mostrar aqui uma coisa legal na universidade, ó Olha como que tá a nossa universidade, ela tá bem grande, pessoal, bem grande Só lembrando que essa parte que eu tô mostrando pra vocês aqui Ela é somente a faculdade de comércio, pessoal Só a faculdade de comércio, isso mesmo A gente não colocou outro tipo de faculdade aqui Porque não dá pra misturar Então você tem que fazer em áreas assim, ó, distritos, tá? Eu vou inclusive apagar esse distrito aqui, pra quem não acompanhou aí Viu que eu fui tentar fazer a faculdade pra cá, ó Só que começou a ficar muito ruim por causa desse morro aqui As ruas ficaram ruins, até aqui ficou ruim, ó Eu coloquei alguns estádios aqui Olha como que ficou, ficou uma merda Mas vai ficar aí mesmo, porque eu não vou mexer no terreno É... e aí... ficou zoado Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer só do comércio aqui E aí a gente vai expandir a faculdade do outro lado pra cá Beleza, galera? Vai ser assim que as coisas vão funcionar Tá? É... deixa eu te mostrar aqui O seguinte A gente tá com muito trânsito Trânsito aqui, ó Como vocês podem observar Eu não sei porquê Na verdade eu sei Os caras são burros, ó Eles tem milhares de faixas aqui E só usam uma faixa Então o que eu vou começar a fazer nesse episódio? Eu vou usar o mod pra me ajudar aqui É... pra me ajudar A distribuir o trânsito Porque por mais que eu já tenha usado ali no início Eu vou usar no resto da rua, tá? Pra quem não sabe isso aqui que eu tô fazendo É como se eu dissesse assim, ó Tá vendo esse ponto amarelo? Quem tiver aqui vai continuar aqui É isso que eu tô fazendo Só que na rua tem vários desses aqui no jogo Então, tipo, você põe uma rua grande igual essa, ó Tem vários desses pontos Aí, ó, tá vendo? Porque eu faço isso Se vocês observarem, ó Do nada, o caminhão muda pras faixas e tal Então, tipo, o que eu tô fazendo é Fazendo com que cada um deles permaneça na sua faixa Beleza? Então quem tá aqui Vai ter que continuar vindo aqui Só que, obviamente, não dá pra eu ficar fazendo isso Porque senão eu vou ficar pra sempre aqui fazendo Porque é muita coisa Tem muita rua Não dá, galera Então eu faço, tipo, geralmente nos pontos que eu vejo que tá Com mais problemas Entendeu? Esse cara aqui eu vou pôr aqui Aqui eu vou pôr esse e esse Pra eles não... Não entrar em conflito aí Galera, queria tá pedindo pra vocês estarem deixando o like aí Deixa o like maroto Se inscreve no canal Muito obrigado aí pela força que todo mundo tá dando, mano Tamo junto Brigadão mesmo Beleza, galera? Ó, eu vou colocar esse aqui Esse pode vir pra cá Ou... É Isso E este pode... Ou pode vir pra cá É, eu vou fazer isso Aqui Entendeu, galera? O que eu fiz aqui, basicamente, foi tentar distribuir Pro pessoal usar as outras faixas Aqui, ó Mas parece que tá meio difícil Entendeu? Bom, vamos aí Pelo menos, ó Vocês viram que já desafogou aquele trânsito Aquela fila que tava aqui Tudo isso por conta do mod Então, ó A galerinha tá parando aqui Utilizando várias faixas e tal Legal Era isso mesmo que eu queria Que desafogasse a entrada da cidade Agora essa demora aqui É porque tá com trânsito mesmo, né, pessoal? Acontece Acontece É... Bom, tamo com 118 mil de habitantes aí Perdendo agora 60 pessoas, mais ou menos É... A gente conseguiu A gente no último episódio Colocou aqui zona residencial E uma coisa que eu percebi É que alguns estabelecimentos aqui Pessoal Que tá com esse negócio de poucas mercadorias Alguns sumiram esse negócio Ou seja As famílias que tão se mudando pra cá Elas tão... Tá ajudando elas até Elas tão ajudando o comércio, de certa forma Tá? Então tá, tipo, funcionando ali Pra resolver o problema que a gente tinha A gente colocou também um metrozinho, ó A galera tá usando o metrô Esse metrô tá ligado Lá nesse... Não, nesse ponto... Aqui Na verdade é aqui Nesse ponto aqui Se eu não me engano Não, não É aqui Desculpa, galera Eles tão ligados aqui, ó Aqui embaixo tem um metrô Putz, mano Mas eu tinha... Esse metrô ele tá no meio do nada, né? Isso aqui vai ter que sair uma hora, velho Uma hora Mas não é agora Eu não quero mexer nesse cara É... E galera O que a gente vai fazer agora? Que é muito importante A gente não fez Meu, a gente criou uma área universitária aqui E não colocou nada dos serviços básicos Os serviços essenciais, mano Que precisam ter É, né? Pra evitar problemas aí Então a gente vai tá criando eles agora Eu vou... Vou fazer aqui, ó Eu quero criar uma avenida aqui Eu acho que não vai nem precisar ser tão grande Vou ligar assim mesmo Beleza É... Então vamos lá O que a gente precisa? Hospital Com certeza Mas eu não sei, viu? Eu acho que eu não vou fazer Assim Assim Se bem que ele vai cobrir a área toda Se eu colocar, ó Tanto pra lá quanto pra cá Acho que não muda Ah, muda pouca coisa, mano Eu vou fazer isso, então Vou colocar aqui, ó Beleza Coloquei um hospital Crematório, mano Acho que não precisa de crematório Na universidade aqui, né, mano? Ah... Vou colocar o bombeiro Tô colocando tudo dos grandes mesmo, tá, galera? Vou colocar um heliporto aqui De corpo de bombeiro É heliporto, né? É heliporto Que eles ajudam bastante aí Em caso de Tá pegando fogo Estão do lado do rio E aí Já é mais fácil, né? E aí o helicóptero Ele pega água no rio E vai até o lugar que tá Pegando fogo Ó, a gente tá Esse barulhinho Que tá fazendo Ele é atualização Tá vendo? Quando acontece Quer dizer que alguma Coisa tá subindo de nível Algum prédio Tá ficando melhor Alguma coisa assim Mas não sei agora Da onde que tá vindo Polícia A gente também precisa De polícia, cara Agora eu não sei se eu coloco Essa simplesinha Eu acho que eu vou pôr A simplesinha, hein, mano Não tem necessidade De ser Essa grandona Prisão Delegacia Ah, não Eu coloquei errado Ó Vamos tirar esse cara aqui Ó O distrito Esse distritozinho aqui Já serve Ah, mano Se bem que Tá ficando tão bonito Aqui o bagulho Os negócios aqui De alta densidade E tal Eu vou deixar assim Ok Hospital Eu vou só posicionar ele Um pouquinho mais pra cá Dois pra lá Dois pra cá Beleza Ok Meu Acho que eu vou pôr um Um ônibus aqui, hein Quero pôr uma garagem Onde eu colocar a garagem Tem que já ter o ponto Já, né Ó Uma garagem de ônibus aqui Nunca coloquei ônibus, mano Porque eu geralmente Eu não tenho tanta paciência De ficar Mexendo com isso E agora? Não tem que criar a rota Do busão? Tem Então vamos criar uma linha de ônibus Vou colocar aqui O ônibus Ele até que é Ele é fácil De fazer a rota Ele não é difícil, não Deixa eu ver Beleza Por enquanto Estamos passando Em todos os locais Aí Acho que não tem necessidade De dar a volta Agora, né Vem pra cá Depois eu quero que venha Pra cá Eu acho que eu vou conseguir Praticamente fazer ele passar Aí por todas as ruas Ai Vamos lá Vamos lá É, tem que passar ali também, né Nossa Vai ter que dar a maior volta, mano Ah não É isso mesmo E aí termina Aqui É isso, ó Conseguimos aí Concluímos a linha Ficou bem legal Ó o busão passando Dentro do bagulho Quero ver se ele já vai usar Essa faixa aqui De ônibus Que eu coloquei Tem que usar, né, mano Ah, ele já pegou A faixa de ônibus Já, hein Ó que da hora Aqui não tem faixa de ônibus Então Vai ser assim mesmo Mas é legal, mano Legal que ele usa a faixa de ônibus Bonitinho aí Respeita o negócio É, bom Então vamos lá O que que tem mais aqui Tem alguma outra coisa Que é serviço essencial Tem Tem lixo, né Aterro Ou incineradora Só que eu não sei como que é A produção de lixo deles aqui Até agora não Ainda não falaram nada aqui Nossa, mas a gente tá Muito bem coberto aqui, ó Tá verdezinho a estrada ali Então eu acho que tá safe, mano Tá safe, tá safe Tranquilo Ó, 3 milhões e 300 mil A gente tá com lucro aqui É 470 E 470 Despesa A universidade, galera Ela se tornou O nosso A nossa maior despesa Obviamente, né A gente criou um bagulho Desse tamanho aqui Gigante É, então Tem que lucrar Tem que É investimento, né Investimento Deixa eu ver aqui, ó Uma coisa Mano, a gente colocou Pedágio Mas pedágio Não dá uma renda De nada De nada Como que tá a felicidade Do povo, hein Ai, não muda, velho Comércio não muda É incrível O comércio tá sempre Insatisfeito E o osso é que, tipo Não tem muito O que eu fazer agora Eu tô com área Disponível Industrial aqui O pessoal tá Na verdade Nossa, aqui já ocupou Tudo, velho Nossa, isso é louco Ali já ocupou tudo Daqui a pouco eu acho Que eu vou pegar Essa parte aqui também Não era a minha ideia No início Misturar a indústria Com o aeroporto Mas, né Não tem o que fazer Galera A gente vai crescendo Da forma que pode Ó, o nosso porto de pesca Que tá funcionando Deixa eu ver aqui Qual que é a rua que eu usei É a que tem Bagulhinho no meio Aqui Eu acho que eu vou tentar Ali tá reclamando De lixo, velho Deixa eu ver Posso que eu não quero Ficar colocando Aterro, sabe Porque aterro Ele polui Eu não vou Pôr aterro, não A gente bateu 119 mil Acabamos de bater 119 mil Habitantes E o mais impressionante É a universidade Aqui, ó A gente vai ter que esperar Mesmo, galera O negócio melhorar Aqui Vamos ver o que tem De investimento Na universidade Que eu quero muito Melhorar Essa universidade Pra poder criar Outros campos, mano Ó, faltam 5 semanas aí Pra poder Terminar Acredito que No próximo vídeo A gente já vai conseguir Ver Qual que é o O que vai evoluir Aqui nesse ano Acadêmico Com certeza Esse trabalho Aqui a gente vai terminar Pessoal Esses esportes universitários Eu não mostrei Pra vocês ainda Mas Ele mostra aqui Esse Alligators, né É o nome do time Aqui dessa Faculdade de comércio Que a gente criou Que é todo esse Campus aqui É A gente consegue Ver o valor do ticket Tá 30 30 dinheirinhos Tem esse negócio Aqui, ó Orçamento de líderes De torcida Quando a gente Financia Aumenta a chance Da gente ganhar Uma partida E eles também Aumentam Elas também Aumentam A atratividade Do campus E Sinceramente Se vocês forem ver Aqui, ó A gente ganhou 2 jogos E perdeu 4 Então eu vou Vou investir 500 aqui Esse cara aqui Ele é a comissão técnica Contratar mais comissão Aumenta a chance De ganhar O efeito De comissão técnica Não é instantâneo Mas aumenta De 0 a 1% Por meio De comissão técnica Ao longo De 40 semanas É, então Vamos Nossa senhora Olha o preço Ali embaixo Despesas semanais Comissão técnica Não vamos aumentar Tanto não Porque é caro, mano Ó, a gente colocou 5 técnicos Né Isso quer dizer Que é mil Pra cada Só com esse time Aqui Só com o time Só com esse bagulho De torcida Aqui, galera A gente tem uma despesa De 24 mil Por semana Isso Deve ser Ah, aquilo que eu falei É do basquete, ó O do beisebol A gente só ganhou uma Futebol Tá empatado 2x2 Natação Perdemos Todas E atleti Nossa, a gente Tá muito ruim Isso é louco Ainda bem que eu já Coloquei aqui os caras Pra fazer um investimento Aqui e tal Segurança 9 mil por semana Que custa Juventude subsidiada Ao usar dinheiro No treino De jogadores jovens As chances de vencer Do time Aumentam É, mano Eu não vou usar Isso aqui agora Não vou fazer Ó, um busãozinho Deixa eu ver se tem gente nele Ah, tem zero passageiros De 30 Deixa eu ver Unibus em uso 10 Mas eu acho que não tem Ninguém usando ainda Cara, nos próximos episódios A gente tem que resolver Isso aqui, mano Olha que caos Que tá aqui E os caras não usam Faixa Acaba dando esse Prejuízo Ó, o pessoal Ficou triste Perdemos aqui No futebol É, eu não sei, mano Ó, o nosso total Aqui a gente ganhou Um milhão Ganhamos quatro Perdemos uma É isso? Deve ser Pelo que eu entendi Deixa eu ver Como que tá As semanas aqui É Falta três semanas Ainda Beleza Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir Valeu E eu fui E aí E aí Tchau 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 Tchau